Antes de conectar a box para sua utilização, vamos conhecer as portas de entrada e saída existentes em um computador. Verificando a fonte de alimentação do computador, o primeiro conector abordado é utilizado na maioria das vezes para conexão do monitor ou LCD. Esse conector possui uma saída de tensão alternada. Na chave seletora de tensão, podemos alterar a tensão para 110 ou 220 volts, de acordo com a instalação elétrica do local. Possui uma entrada de tensão alternada, utilizada para alimentar a fonte do computador, que por sua vez alimenta a placa-mãe, HD, USB e outros periféricos. O computador possui também outros tipos de entrada, como do conector PS2 na cor roxa, utilizada para o teclado. Terá também um conector PS2 na cor verde para a conexão do mouse, um conector lilás para o cabo paralelo, entrada serial na cor verde escura, e um conector em azul para se conectar o cabo do monitor VGA. O computador possui um conector RJ45 para a conexão do PC a uma rede. Possui portas USB, em geral 2.0, e sua quantidade pode variar de acordo com a marca e modelo da placa-mãe. Possui no mínimo 3 conectores de áudio, sendo um conector rosa, utilizado para a entrada do microfone, um conector verde, para a saída de áudio do computador, e um conector azul, para a entrada analógica. A cor dos conectores de áudio, rosa, verde e azul, são padronizadas para qualquer marca e modelo de placa-mãe. A porta paralela possui lado correto de conexão e dois pinos de segurança. Portanto, quando for conectar um cabo na porta, deve-se observar a posição do cabo e enroscar os dois pinos por completo. Atualmente, a porta paralela é pouco utilizada. Assim como a porta paralela, a porta serial possui lado correto de conexão e dois pinos de segurança. Portanto, quando for conectar um cabo na porta, deve-se observar a posição do cabo e enroscar os dois pinos laterais do cabo por completo. Para se conectar em uma porta USB, deve-se verificar a posição correta do cabo. Geralmente, a porta USB traseira possui uma velocidade de 2.0. e a porta ROB �! para se conectar em uma porta, portanto, para se conectar ao cabo ou menor, deixa o contato para comparar o cabelo para sani. A porta paralela é um 없고 para quem realise para se conectar. Obrigado.